Teve alguma coisa que você descobriu depois de muito tempo usando o seu cabelo natural que você acha que faria total diferença se você soubesse antes? Se lá no começo, quando você assumiu o seu cabelo, você já tivesse essa informação? Pra mim tem algumas. Então hoje eu vou contar pra vocês quais são as coisas que eu gostaria de ter sabido antes ou no momento em que eu me tornei uma cachada. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Thamiris Maia, eu sou cabeleira e especialista em cabelo de concurvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro que é o Maira Estúdio, meu salão especializado em cabelo de concurvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo pra tratar, cortar o cabelo, fazer uma mentoria personalizada pra entender como cuidar do seu cabelo em casa, o link tá aqui embaixo no box de descrições pra vocês. Então vamos lá gente, separei aqui alguns tópicos que eu considero que eu descobri depois de um tempo, né? E que teriam feito total diferença na minha vida de cacheada iniciante. E a primeira coisa teria sido pentear bem o cabelo depois de aplicar os produtos cremosos. Depois de aplicar máscara, depois de aplicar condicionador, depois de aplicar creme de pentear, e durante a fitagem também. E por quê? Porque muitas vezes eu acho que eu desperdicei produto não espalhando ele direito no meu cabelo. Porque quando a gente aplica o produto com o cabelo embaraçado, pensa comigo, né? O cabelo todo embolado. Muitas vezes o seu cabelo tá minimamente embolado, e aí quando você vai aplicando a máscara, automaticamente já fica desembolado. Mas quando o cabelo tá muito embolado e você aplica a máscara, não pega máscara no cabelo inteiro. Várias partes do cabelo ficam sem máscara. E muitas vezes eu me frustrei com resultados de tratamentos, por exemplo, que eu acho que eu poderia ter resolvido só a desembaração do cabelo. Fora isso, quando a gente penteia o cabelo, a gente alinha o cabelo, né? Então, isso também ajuda a melhorar o resultado do cabelo pós-tratamento. Com relação ao creme de pentear, por exemplo, ajudaria pentear espalhando mais o creme. Então, não teria necessidade de usar tanta quantidade se eu penteasse o cabelo melhor quando eu tava aplicando o creme de pentear. E na fitagem, eu acho que quando você divide as mechas e você passa a escova antes de, de fato, fitar, você também alinha mais o cabelo e você gruda melhor, principalmente cabelinhos que ficam muito pra fora das mechas, aqueles cabelinhos que estufam, o frizz e tudo mais. Acho que a escova ajuda nesse processo de manter tudo mais alinhado, né? Então, esse era um ponto que eu acho que lá atrás teria me ajudado a ter resultados melhores e a desperdiçar menos os produtos que eu tava aplicando, tanto creme de pentear quanto máscara de tratamento. Óleo, gente! Óleo foi uma coisa que eu fugi por muito tempo, porque eu achava que meu cabelo ia pesar, porque eu já tinha raiz oleosa e tudo mais, mas existiam já muitos óleos de toque seco no mercado. E eu acho que óleo é um produto que traz muitos benefícios, não só pra cabelo seco, mas o óleo, ele ajuda a proteger o cabelo, né? Então, acho que uma coisa que eu teria feito total diferença lá atrás, inclusive essa dica já era muito comum, porque eu lembro que tinha o método LOCK, que era líquido, que no caso é a água, né? O óleo e o creme de pentear, nessa ordem, é que você já aplicava o óleo antes do creme. E eu acho que faz muita diferença aplicar o óleo antes do creme, porque eu acho que a chance do cabelo pesar é menor. Juro pra vocês, eu sinto muito mais facilidade hoje fazendo essa técnica do óleo antes do creme, de usar o óleo, de proteger as minhas pontas, de nunca estar com ponta rala, porque hoje em dia eu uso óleo ao longo do dia, eu uso óleo antes do creme de pentear, então eu abuso mais de óleos, abuso mais de óleos com toque seco e opto por essas técnicas que facilitam a aplicação sem pesar, porque faz muita diferença ter o óleo na rotina. Por mais que você não tenha um cabelo seco, as nossas pontas sofrem muito. E o óleo, ele ajuda a proteger essas pontas, a blindar essas pontas, evitar a oxidação, evitar deixar as pontas mais claras que o resto do cabelo. Então eu acho que isso tudo faz muita diferença pra saúde do fio, principalmente naquela época que eu gostava de deixar o cabelo crescer, que eu queria ter um cabelão. Então eu acho que isso faria muita diferença pra mim. E o terceiro ponto que eu acho que eu também iria fazer muita diferença pra mim, é entender que a quantidade de creme de pentear não era o fator determinante pra finalização dar certo. E isso evitaria efeito build-up pra mim, né? Principalmente porque meu fio já tem essa característica de pesar com facilidade, mas lá no começo, né, quando eu comecei a finalizar meu cabelo e tudo mais, eu sempre via a galera usando muito creme. Então eu achava que eu tinha que usar muito creme também. E aí eu aplicava aquela quantidade absurda de creme no cabelo e ficava terrível. E além de ficar terrível, o meu cabelo ficava todo acumulado. Eu nunca tava com um toque de cabelo macio. Eu tava sempre com o cabelo mais pegajoso, sabe? Como se tivesse grudento. E eu não entendia por que ficava daquele jeito, porque afinal de contas todo mundo tava fazendo aquela utilização, todo mundo tava usando aquela quantidade de produto. Então, em teoria, eu tava fazendo certo. Mas eu tava só copiando as outras pessoas e não tava trazendo a quantidade pra minha realidade. Porque eu achava, né, e eu sempre vi as pessoas falando que não, pro cabelo durar tinha que usar muito creme de pentear. E pra mim era totalmente o oposto. E pra muitos cabelos também é. Muita gente fica apegada nesse negócio da quantidade. E o fator determinante do creme de pentear em si, ele... E o creme de pentear em si, ele não é o fator determinante que vai ditar a tua finalização. Muitas vezes é a técnica que você tá usando pra finalizar que vai fazer toda a diferença também. Então não é que a quantidade do creme de pentear não seja importante. Ela é importante porque tem cabelos que não precisar de mais e tem cabelos que não precisar de menos. Mas a técnica que você tá usando para finalizar o seu cabelo também tem um peso muito importante nisso daí. Porque se você faz uma técnica zoada ou se você finaliza de qualquer jeito e tal, talvez você não alcance o objetivo que você tá buscando. Tipo, ah, eu não quero ter tanto volume, eu quero um cabelo bem baixinho, bem definido. Finalizar de qualquer jeito não vai ser uma opção pra você. Então eu acho que a técnica de finalização, ela é muito mais determinante. E hoje eu vivo isso na pele porque por muito tempo eu busquei por volume, eu tenho pouquíssimo volume de cabelo. Por muito tempo eu busquei por volume e não conseguia porque eu usava a fitagem tradicional que todo mundo usa. E a fitagem pra mim provoca muita definição. Então pra eu soltar o cabelo não dava tão certo assim. O cabelo ainda ficava muito grudado. Hoje em dia eu faço aquela minha finalização super rápida, bagunçada e tal. Muita gente fala, ah, seu cabelo mudou, seu cabelo não é mais como era antes. Meu cabelo é e está hoje do jeito que eu queria que ele ficasse antes. Mais bagunçado, mais solto, com mais movimento. Sem tanta definição, sem estar tão agarradinho. Eu gosto desse efeito. Então quando eu aprendi que eu podia ter essa técnica pra chegar no meu objetivo, foi sucesso. Assim funcionou muito, muito, muito melhor pra mim. E é isso, gente. Esses foram aí três pontos que eu levantei aqui, raciocinando muito bem. Eu queria pegar os menos óbvios, que eu acho que fariam muita diferença se lá na frente eu soubesse desses pontos, né? Eu tivesse mais consciência deles. Então, assim que eu me tornei uma cacheada, eu soubesse de tudo isso, acho que eu teria tido resultados melhores, mais satisfatórios pra mim. E que estariam mais de acordo com o que eu tava buscando, sabe? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.